Meu nome é Denise Machado Medeiros, eu sou médica pneumologista e médica intensivista do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. E a gente vai conversar aqui sobre o Covid-19. Acho que vocês já viram até no módulo anterior que existe um período de incubação, em que a pessoa não sente nada até que começa o sintoma. Em geral, é estimado que isso seja cinco dias. Inclusive, atualmente a gente sabe que antes de aparecer o sintoma, essa pessoa já está transmitindo a doença. É um problema até para a gente, é difícil detectar esse momento que já é transmissível antes de aparecer o sintoma. Quando o sintoma inicia, esse sintoma geralmente é sintoma respiratório, então a pessoa vai ter dor de cabeça, coriza, com uma síndrome gripal, que é uma coisa bem inespecífica, não é exatamente muito característico. O que tem surgido de mais característico e tem sido comentado, que é a perda do olfato, que a gente chama de anosmia, perda do paladar. Na verdade, também acontece no vírus influenza e em outros vírus de VIP. Não é uma coisa específica do coronavírus. Foi apenas uma coisa que foi percebida de forma mais acentuada. Esses sintomas leves, eles, geralmente, uma pessoa que vai ter um curso benigno, a febre, por exemplo, ela termina rápido, não é uma febre alta e até o quinto dia, a maioria das pessoas está afebril e os sintomas incomodam um pouco. Mas uma das características e mais importantes que agora, quando a gente tenta fazer uma vigilância dos casos que não estão internados, é que o vírus tem um curso de piora, que começa a partir de uma semana e até o décimo dia, vamos dizer assim, seria o pico em que a pessoa pode, tardiamente, depois de começar com um quadro leve, piorar. Então, é esse o tempo crítico, vamos dizer assim, que a gente tem que ter uma vigilância maior sobre isso. Mas alguns dos casos mais graves também evoluem mais rápido do que isso. Então, alguns casos em cinco dias já estão no CTI entubados. Então, o que a gente tem imaginado hoje em dia para monitorar pacientes à distância, se a gente for tentar contactar, saber como eles estão, é que você teria que fazer isso pelo menos a cada 48 horas no início e depois que você passou do décimo dia, você fica mais tranquilo que você sabe que a partir dali o risco de piorar da própria doença é menor. Embora a pessoa possa ter outras complicações que já não são o coronavírus, mas é uma infecção em cima dele, uma pneumonia, uma outra coisa, pode acontecer também, mas não é o mais comum. Os sintomas respiratórios, a febre ela é realmente bastante frequente, embora não seja uma febre alta. A gente tem monitorado aqui os profissionais de saúde para poder detectar casos bem leves, Então, qualquer temperatura que nem é febre ainda, 37.3, a gente já acende o sinal de alerta e tende a pesquisar melhor se essa pessoa pode ou não estar contaminada. Mas aí o sintoma respiratório é realmente... Algumas pessoas têm coriza, algumas pessoas têm só dor de garganta, a tosse é bastante comum, pode ser uma tosse seca, pode ser uma tosse com especturação. Geralmente, a tosse com especturação já sinaliza um paciente um pouco mais grave. E um mal-estar geral, dor no corpo, cansaço, uma coisa bem inespecífica. A detecção da piora, ela está relacionada realmente a você ter alguma falta de ar, ou um cansaço que nitidamente atrapalha você fazer as suas atividades da vida diária. Então, é importante a gente ver se a pessoa se cansa, por exemplo, para ir ao banheiro tomar um banho, se coisas como lavar uma louça, fazer coisas simples em casa estão realmente cansando ela muito. e ter uma comparação com o dia anterior. Então, você está se mantendo igual ou hoje eu estou mais cansado do que ontem. Olhar se a pessoa está conseguindo conversar ou se ela para a conversa no meio, porque ela não está conseguindo falar e está se cansando para conversar. É uma coisa que a gente vê em outras situações mesmo. Até mesmo a crise de asma, a pessoa às vezes não consegue falar. Ela está realmente ficando tão cansada. Obviamente, em uma unidade de saúde, o ideal é que a gente possa acompanhar isso da medida da oximetria. A medida da oximetria é bastante sensível para você detectar falta de ar. E a gente tem alertado os profissionais, porque alguns pacientes com a infecção do Covid-19, eles têm pouca falta de ar e já têm uma oximetria alterada. E às vezes essa oximetria bem pouco alterada vai piorar muito rápido, por exemplo, se você mandar a pessoa caminhar. Você faz a pessoa um teste fácil de fazer em qualquer lugar e vê se ela andando um pouquinho mais, ela já cai a oximetria, já muda para baixo essa oximetria, que é uma coisa simples de fazer. E isso tem que ser um sinal de alerta, tem que ser um sinal de que provavelmente você tem que internar essa pessoa, porque a piora às vezes é muito rápida. E é isso que é difícil para a gente ter, tem que haver uma sensibilidade para a detecção desse sintoma de falta de ar maior, porque o relatado pela pessoa sempre tem muita subjetividade. Então, uma pessoa extremamente ansiosa está sempre com muita falta de ar. Então, você ter essa ferramenta, pelo menos numa avaliação inicial clínica, na presença de uma unidade de saúde, ter o oximetro é fundamental para tentar fazer uma peneira disso. E, obviamente, para você ver a pessoa em casa, vai ter que tentar usar a comparação dela com ela mesma ao longo dos dias para ter uma percepção dessa piora, desse cansaço. O diagnóstico clínico, como eu já mencionei, os sintomas são bastante inespecíficos. Então, ele sempre inclui uma consideração epidemiológica, que é, já teve contato com algum caso doente, no início da pandemia, já veio de algum lugar, viajou para algum país. No momento atual, isso não faz mais tanto sentido. No momento atual, qualquer pessoa no Rio de Janeiro com uma síndrome gripal tem que ser suspeita de Covid. Porque a gente já chegou numa situação que isso saiu do controle, que isso está disseminado na comunidade. Então, eu não preciso mais ter esse dado de que teve contato, veio de algum lugar. E as pessoas têm muita preocupação em relação a isso. Porque, ah, eu fiquei sabendo que fulano ficou doente, eu vou estar também. Isso, o risco de você estar também é real, mas isso não modifica, vamos dizer, o risco de você ter um quadro grave ou ter um quadro leve. Por isso que, como infelizmente a gente realmente não teve condição de fazer uma testagem muito ampliada na população, a gente recomenda a quem tem um quadro leve de ficar em casa. Mas tem que haver essa recomendação de, na presença de sintomas mais acentuados, que a pessoa está mais cansada, ela tem que ir à unidade de saúde para ter uma avaliação mais objetiva daquele quadro. Não dá para também você deixar a pessoa em casa. E a ideia é que quando você, na unidade básica de saúde, mandou alguém para casa, porque considerou um caso leve, você também tem que ter uma forma de contactar essa pessoa para ter um acompanhamento, ou pelo menos uma instrução muito detalhada de que sintomas e que sinais devem fazer ela voltar. Então, o diagnóstico clínico é basicamente isso. São sintomas, esses sintomas que eu já mencionei, eu realmente não vi detalhadamente se alguma coisa tem maior especificidade. Essa história da anosmia, da falta de paladar, quem ganhou a mídia como uma coisa fundamental, certeza diagnóstica de Covid, isso não faz muito sentido para mim. Porque isso acontece em outras situações de quadros respiratórios, gripais em geral. Então, é tudo bastante inespecífico, mas nesse momento tudo bastante suspeito de ser Covid, dada a prevalência, o que está acontecendo no momento atual no nosso país em geral. Estou falando do Rio, porque eu estou no Rio, mas também vale para muitos outros locais do país. Então, um local que não teve nenhum caso ainda, ainda essa história de você ter tido um contato, ter viajado, pode ter um valor para a suspeição. Aqui no momento, a gente não precisa mais desse dado. Os exames laboratoriais mais inespecíficos, que você faria, por exemplo, na presença de um doente que está com um quadro respiratório mais grave, que você suspeita de uma pneumonia, você geralmente faz um hemograma, faz uma bioquímica de sangue. Eles servem até para detectar alguma gravidade do doente, porque uma pneumonia é mais grave se houver já alguma disfunção orgânica. O hemograma mais característico tem linfopenia. Ele serve mais para descartar também que não seja um quadro de pneumonia bacteriana, que geralmente tem aumento dos leucócitos, desvio da esquerda. Então, isso não aparece no Covid, aparece o contrário, uma redução dos linfócitos, é o mais característico no hemograma. E no dado laboratorial de função renal, por exemplo, se o doente estiver grave, ele pode ter alteração já do rim. Ele pode ter pequenas alterações das enzimas do fígado, como se fosse uma hepatite leve, alguma coisa assim. Pode aparecer nos exames clínicos desse doente também, mas nada disso vai te dar uma certeza que aquilo é Covid. Então, o ideal é você ter um método diagnóstico que o ideal, no início do quadro, quando o paciente tem sintomas há menos de uma semana, é você fazer realmente o RT-PCR, que é uma coisa que você colhe num paciente que está melhor, bem, do nariz e da orofaringe, e tem uma sensibilidade que não é muito alta. Então, esses exames podem dar negativos e a pessoa ainda ter o Covid. É estimado próximo de 70%, só que vai ser positivo desse suave de nariz e orofaringe. Quando a pessoa tem um quadro já mais grave e você consegue colher um material respiratório, seja ele um escarro ou mesmo um paciente que já está entubado, um material do tubo lá de dentro do pulmão, aí essa sensibilidade aumenta 90%. Então, a chance de você detectar, porque o RT-PCR é o material genético do vírus, que a gente deve estar detectando ali. Então, quanto mais de dentro do pulmão, você vai ter a chance de ser realmente positivo o resultado desse exame. Além desse material colhido de nariz, orofaringe ou do pulmão propriamente dito, a gente também tem a sorologia. As sorologias são métodos mais novos, que ainda não chegaram de fato no SUS, para a gente poder disponibilizar para todo mundo, mas são métodos que você consegue saber se a pessoa realmente teve aquela infecção e até mais tardiamente. É até uma seara onde está existindo muita discussão, porque por ser um vírus muito novo, ninguém quer afirmar categoricamente que ele produz imunidade. Eu sou uma pessoa otimista, como todos os outros vírus dão alguma imunidade para a pessoa que teve a infecção e quero crer que quem já teve o COVID vai estar já imune, não vai ter novamente, ou pelo menos não terá novamente um quadro grave, porque também tem isso. Quando a gente dá a vacina para gripe, por exemplo, a gente sabe que a pessoa pode ter gripe, mas ela vai ter uma gripe mais branda, isso já é uma proteção. Então, já ter sido exposto ao vírus, porque o que você é idosa no sangue são as imunoglobulinas, que aí a imunoglobulina M é aquela que aparece mais precocemente, então já depois de uma semana, décimo dia, a pessoa vai ter isso no sangue, esse anticorpo, que ainda não é um anticorpo de fato protetor, um anticorpo de reconhecimento, vamos dizer, do seu organismo. E após o décimo dia, principalmente no décimo quarto dia, você já vai ter o IgG positivo no sangue também. Esses testes, eles devem chegar, inclusive, para a gente poder fazer estudos mais populacionais, exatamente porque a gente sabe que tem pessoas que vão ter a doença sem sintomas, né? Ou com muito pouco sintoma, que ela não vai achar que teve. A gente já teve casos em profissionais do INE que a pessoa tinha apenas uma rinite, ela não tinha febre e ela já tinha rinite alérgica antes, então era uma rinite um pouco diferente e a gente testou e era coronavírus. Então, esses testes da sorologia vão ser bons para poder fazer esse screening mais geral também, de tentar pegar quem já teve, mesmo sem ter tido uma sintomatologia clara. A radiologia, ela não é útil para você definir a própria gravidade do paciente. Ela é uma coisa bastante também inespecífica, principalmente no raio-x de tórax. Então, o raio-x de tórax, ele pode ser normal a pessoa estar com Covid. Ele pode ter uma pneumonia em vidro fosco, que qualquer outro vírus pode fazer. Ele pode ter uma pneumonia, que qualquer bactéria, uma imagem já de infiltrado alveolar, com o pulmão ficando branquinho, que isso também pode ser pneumonia bacteriana, pode ser qualquer outro tipo de pneumonia. Então, ele é inespecífico. E ele não muda a tua estratégia de tratamento. Então, não é porque o raio-x está assim ou assado que eu vou fazer alguma coisa diferente. Por isso, nos casos leves, clinicamente, a oximetria é muito mais importante do que o raio-x. A gente não tem feito raio-x nos casos leves. E isso envolveu vários problemas. Porque um dos problemas é que você contaminaria o caminho até o raio-x, o próprio raio-x, por uma coisa que não ia mudar em nada a sua conduta médica. Você não ia mudar, dar nenhum remédio diferente, fazer nada diferente com esse paciente, por conta de um raio-x. A tomografia de pulmão já é um exame, obviamente, muito mais caro, que expõe a maior radiação. Fazer um excesso de tomografia é sempre ruim. É um exame mais caro. Mas ele é, realmente, mais característico. O COVID, você olha a tomografia e você diz, isso é COVID. Porque é tão particular. Você tem sempre uma pneumonia que envolve várias regiões do pulmão. É muito na periferia do pulmão, com uma característica, até lembrando um pouco o infarto vascular. A gente sabe, atualmente, que tem uma questão da coagulação muito importante no COVID. Então, essa tomografia, ela pode ser diagnóstica. Então, no sentido, assim, de você olhar e ter mais certeza. E a gente já viu casos aqui, inclusive, em que o exame do RT-PCR está negativo e a tomografia é super sugestiva de COVID. E você, depois, vai repetir o PCR, vai fazer um novo exame e vai ver que aquilo realmente era COVID. Então, numa dúvida diagnóstica, se você tiver um RT-PCR negativo, fazer uma tomografia pode ser útil. Mas não que todo mundo tenha que tomografar, porque, novamente, a tomografia não vai mudar meu remédio. Porque eu não tenho remédio lá. A gente não vai mudar a conduta, não vai mudar o que vai fazer com esse paciente. Porque, também, as pessoas ficam extremamente ansiosas, achando que tem que fazer uma tomografia. E, novamente, ela não vai mudar nada. O que vai definir a gravidade desse doente... Inclusive, eu me surpreendi, porque pacientes com quadros muito leves, com oximetria normal, que tem uma alteração na tomografia já visível, importante. E isso deixa a pessoa super estressada. E deixa os médicos estressados, também. Porque aí você quer internar aquele paciente. Nossa, ele já tem uma coisa na tomografia, eu tenho que internar. Mas a gente sabe que não. A gente teve aqui uma médica nossa, que está com COVID, que tomografou. A tomografia dela tinha lá uma imagem de pneumonia. E ela estava muito bem, obrigada, em casa. Não teve nem febre, teve pouquíssimos sintomas. Mas a tomografia achou uma imagem no pulmão. Então, é isso. A tomografia, ela pode te ajudar. Ah, eu tenho um PCR negativo, mas esse doente está esquisito. Eu faço uma tomografia e olho aquilo lá. Isso é COVID. Eu posso até considerar que aquilo é realmente um falso negativo de tão característica que está essa imagem. Mas eu não preciso tomografar todo mundo. Isso não é necessário para o meu diagnóstico. No caso leve, o manejo clínico é apenas de sintomáticos. Existe muita discussão sobre os tratamentos. A gente ainda vai conversar sobre o que tem sido testado como tratamento. porque a maioria dos vírus respiratórios só responde a qualquer tratamento bem no início do sintoma. E bem no início do sintoma, todo mundo é leve. Então, o que a gente está vendo atualmente é um monte de resultado negativo para drogas novas porque todo mundo só está dando drogas novas nos casos mais graves. Mas essas drogas também têm risco e algumas vezes esse risco é maior do que o próprio COVID, já que 90% de quem vai ter COVID vai ter um caso leve sem remédio nenhum e vai se resolver sem nenhum remédio. Então, a nossa conduta ainda é não dar nenhum remédio para casos leves. Eu até acho que, como pesquisa, deveria se tentar tratar pessoas com quadros leves no início do sintoma que fossem de grupo de risco, que têm doença crônica, que são idosos, porque eu acho que é o momento ideal de tratar fosse nesse iniciozinho do quadro, né? Mas isso ainda a gente não tem dados para responder isso daí. Então, a recomendação, o tratamento que é preconizado é está com dor de cabeça, tome um analgésico, hidrate-se bem. A hidratação é muito importante, a pessoa tem que beber bastante líquido. A gente sabe que uma das coisas que complica, inclusive os casos graves, é porque muitas vezes o pessoal falava que para quadros pulmonares muito graves você deve evitar o excesso de líquido, porque não deixa de ser um edema no pulmão. E isso, na verdade, piorou mais ainda o rim dos pacientes. Então, a gente agora não tem feito restrição de líquidos, mesmo nos casos graves. A gente tem dado bastante líquido para os pacientes. E na pessoa que está em casa, ela deveria se hidratar bem, que isso é uma forma de proteção, melhora da circulação, melhora até do estado geral. Quando você está com muita dor de cabeça, por exemplo, é importante tomar bastante água. Isso ajuda a melhorar a dor, tudo. Então, a recomendação é só essa, sintomáticos. E se a pessoa tiver muita coriza, ela poderia tomar, fazer uma lavagem nasal com soro, fazer gargarejo, fazer coisas sintomáticas que a gente faz para a gripe. Esse tratamento, no caso leve, é só o manejo dos sintomas. Então, está com febre, toma remédio para febre. Está com dor, toma analgésico. É isso. Está com muita coriza, lava o nariz, está com dor de gargarejo. É isso. Não tem nada além disso. No caso mais grave, esse manejo já inclui uma avaliação se existe ou não outras disfunções orgânicas. Então, como eu já mencionei, a disfunção renal, ela é comum. Novamente, a gente tem que fazer uma avaliação da circulação do paciente, porque isso é muito importante. Além do pulmão, o acometimento cardíaco é comum no COVID. Então, a gente tem casos que você tem a miocardite, a gente tem alguns exames de sangue que podem ajudar, porque vão ter alteração na troponina do paciente, no pró-BNP do paciente também pode estar alterado por essa alteração cardíaca. E a disfunção renal, que em parte é secundária, a gente ainda não tem dados. Eu acho que os lugares que estão fazendo mais necrópsia vão talvez responder isso melhor para a gente, se existe um dano direto do vírus ao rim, mas a gente tem uma frequência alta nos casos graves de disfunção renal. Por isso mesmo, a gente tem cada vez mais tido uma estratégia de dar mais fluido para esses doentes, ser menos restritiva, mesmo com muita hipoxemia, que em geral faz você evitar excesso de líquidos. Nesses doentes, a gente tem sido mais liberal em dar fluidos, exatamente porque deixar o paciente mais seco, hipovolêmico, vai fazer ele ter mais inscência renal ainda. A gente tem tido uma necessidade de diálise de pelo menos 20% a 30% dos pacientes que são entubados acabam precisando de diálise. Quando a gente pensa na escassez de recursos, na dificuldade que a gente pode ter de ter recurso de terapia intensiva, isso é um problema mesmo. Nos quadros mais leves, é muito importante, além de tratar o sintoma, então se tiver dor de cabeça, analgésico, se tiver febre, mas também se manter bem hidratado. A hidratação, além de ajudar até na melhora dos sintomas, no bem-estar geral da pessoa, ela, de certa forma, ativa mais a sua circulação, ativa mais a sua defesa imunológica mesmo e previne a possibilidade também de danos a outros órgãos. É muito importante você ficar bem hidratado. O principal critério para hospitalização é realmente a presença de inscência respiratória detectada por uma oximetria baixa e sintomas de falta de ar importantes que estejam limitando a pessoa a conseguir fazer atividades simples. Então, essa pessoa, mesmo que a oximetria dela esteja 93%, 94%, que é aceitável, a pessoa não precisa de receber oxigênio nessa situação, mas se ela, para ir ali e voltar, aquilo já caiu para 88%, essa pessoa tem que ser internada, porque provavelmente aquilo está numa curva de piora rápida e você tem que ter uma vigilância sobre essa pessoa e, por isso, você vai interná-la, mesmo que ela ainda não precise nem de ficar com oxigênio direto. Um outro critério importante para a internação é se a pessoa tem alguma disfunção, alguma comorbidade, alguma doença crônica que já está descompensada por aquele quadro infeccioso. Então, se é um diabético que também o diabetes já começou a descontrolar, se é um paciente com cardíaco que também você nota que a própria função cardíaca já tem sinais de descontrole, isso também indica necessidade de internação desse doente. Na avaliação laboratorial inicial de um paciente que você está na dúvida sobre a gravidade, alguns marcadores laboratoriais também são úteis. Os doentes mais graves, eles geralmente estão mais inflamados, então eles vão ter, por exemplo, a PCR, que é uma coisa que indica a inflamação genericamente, ela também aumenta na pneumonia, também aumenta em outras doenças, mas ela vai estar mais aumentada nos casos mais graves de COVID, assim como a ferritina, que é um outro marcador de gravidade comum, pacientes mais graves vão ter a ferritina mais alta. O dimerudê, que é uma coisa que indica uma tendência trombótica na coagulação, e a interleucina 6, por exemplo, já são exames não tão disponíveis nos hospitais mais simples, nas unidades de saúde, você não vai ter esses testes. Mas se você estiver num hospital de maior complexidade e tiver disponível esses exames, também eles são bons marcadores de gravidade. Os doentes mais graves têm dosagens mais altas de interleucina 6, dosagens mais altas de dimerudê, e existe até uma discussão sobre a anticoagulação desses pacientes nessa situação. Em relação ao paciente que precisa ser internado, precisar ir já direto para a terapia intensiva, o risco que existe ali de intubação, por exemplo, na verdade, o que a gente tem visto é mais ou menos a mesma coisa em relação à indicação de internação, apenas acentuada a gravidade. O doente não precisa ser entubado para ir para o CTI. Na verdade, o ideal é que ele vá para o CTI, até para tentar ainda evitar uma entubação. A gente tem formas de oxigenação, de oferecer oxigênio de forma progressiva, antes de entubar o paciente, que podem resolver os casos, promover uma melhora do paciente. Então, o paciente que interna precisando de um pouquinho de oxigênio, por exemplo, em baixo fluxo, se ele piora, a primeira tentativa deve ser ofertar um maior fluxo de oxigênio, o que pode ser feito tanto com uma máscara reservatória, que aumenta a fração inspirada de oxigênio mesmo, quanto até mesmo por um catéter de alto fluxo, que já é uma forma de oferecer oxigênio mais umidificado e com muito mais fluxo, uma velocidade de entrada de oxigênio maior, que é uma coisa que tem conseguido manter alguns pacientes sem ser necessária a entubação. Mas já exige, nesse momento, uma vigilância de terapia intensiva. O que a gente tem de diferente na terapia intensiva? Terapia intensiva, eu sempre falo para as pessoas, a terapia intensiva é monitorização, porque só na terapia intensiva você tem lá o médico 24 horas, a enfermeira do lado do leito e, do lado desse leito, uma medida de pressão frequente, o oximetria contínua, o eletrocardiograma, e tudo isso vai permitir que você mais facilmente perceba se esse doente realmente, de fato, está piorando, um registro contínuo da frequência respiratória. Então, tudo isso vai ajudar o médico a perceber que esse paciente está cansando, ele não vai aguentar mais ficar respirando só com essas ajudas de métodos não invasivos. Eu não mencionei, além do catéter de alto fluxo, a própria ventilação não invasiva, que é quando você coloca o mesmo aparelho que vai usar com ele entubado, mas com uma máscara externa e tenta ventilar com um pouco de pressão o oxigênio. Ele pode ser um catéter nasal em óculos, com fluxo baixo. Isso, inicialmente, resolve para muitos pacientes, resolve o oximetria, a pessoa melhora da falta de ar, mas em um dado momento isso já não resolve. Então, nesse momento, em geral, a gente também não parte direto para a intubação. A gente vai tentar oferecer oxigênio em maior fluxo. Máscara de reservatório ou oxigênio terapia de alto fluxo, que é um prong nasal que o ar vem umidificado, aquecido e um fluxo bem alto. E a outra possibilidade é a ventilação não invasiva, em que você já usa pressão positiva para a respiração, mas ainda sem entubar o paciente, numa máscara. A ventilação não invasiva, desde o início do Covid, ela é uma coisa controversa, porque, primeiro, ela oferece um risco ao profissional, porque as máscaras, para o paciente aguentar ficar com a máscara por longo tempo, ela sempre vaza. Então, vai ter uma maior aerossolização do ambiente, quando você usa a ventilação não invasiva, e esse aerossol pode ficar mais tempo, e isso pode aumentar o risco dos profissionais que estão ali trabalhando. Então, por isso, ela foi meio condenada. Mas, depois de algum tempo, principalmente se você tem um EPI adequado, e quando você tem um ambiente com filtragem EPA, por exemplo, que é o nosso caso aqui no INE, esse risco, na verdade, ele é bem reduzido. Então, a gente não acha que deva ser contraindicado a ventilação não invasiva. Até porque muitos pacientes idosos que têm os quadros de Covid, às vezes, sem estar tão ruim da oxigenação, têm doenças que respondem muito bem à ventilação não invasiva, como é o caso do DPOC, e como é o caso da essência cardíaca, em que a ventilação não invasiva pode ajudar nessas doenças, independente do Covid. Porém, o uso de ventilação não invasiva no Covid tem um outro problema, que é a intubação desses doentes, muitas vezes, é complicada. Porque, para evitar a contaminação do ambiente, você tem que fazer uma intubação que a gente chama de sequência rápida, que é uma coisa que a maioria dos anestesistas é bastante habituada a fazer, mas mesmo pessoas que trabalham em CTI, algumas vezes, não têm tanta proficiência nisso. e você não deve deixar para intubar o paciente num momento que ele já está muito grave. Você tem que tentar fazer isso um pouquinho mais eletivo, um pouquinho antes, porque senão você pode ter uma complicação na hora da intubação e gerar uma parada cardíaca, uma coisa pior do doente. Então, por isso, é limitado, sim, o uso da ventilação não invasiva nessa situação por isso. Depois que o paciente é entubado, a monitorização da terapia intensiva não é muito diferente. Algumas coisas na terapia intensiva vão depender de outras disfunções orgânicas que o paciente apresenta. Muitos pacientes com Covid são hipertensos, mas alguns, durante a evolução, evoluem mesmo como um paciente em sepsis. E, com isso, com a pressão baixa, precisando de medicação para elevar a pressão. Nessa situação, a monitorização da própria pressão arterial de forma mais invasiva também a gente sempre faz. Também, para poder colher sangue arterial e monitorar os gases sanguíneos de forma mais fácil, é muito comum, num doente que está em ventilação mecânica, você duas a três vezes no dia colher uma gasometria. É um exame para poder ver como é que está a situação dos gases. E é um exame, inclusive, que vai definir algumas estratégias na ventilação mecânica. Então, nessa situação, o paciente, além de ganhar uma função de uma veia profunda, porque essas medicações não podem ser feitas numa veinha periférica, então ele vai ter que ter uma função venosa profunda para poder receber medicamentos, mas também vai, idealmente, deve ser sempre feita também uma função arterial, porque a função arterial vai permitir você monitorar a pressão continuamente, não de forma intermitente com o aparelho de pressão, mas continua dentro da própria artéria do doente, você vai ver o gráfico da pressão, e essa linha arterial também vai servir para você coletar esse sangue arterial, porque a função da artéria é uma coisa dolorosa, traumática, que tem algum risco, então colocar o cateter para isso poder ser feito sem necessidade de punção também é melhor, é o ideal. Então, essas monitorizações são as monitorizações rotineiras de um doente muito grave em ventilação mecânica, elas não são específicas do COVID, isso é para qualquer doente entubado grave, a gente sempre vai fazer isso. E uma das estratégias de ventilação mecânica que você pode usar no COVID, tem sido muito usada, é a ventilação em posição prona. Então, isso até, acho que agora está ganhando a mídia, e virou até um monte de piada a respeito da posição prona, mas a posição prona é usada na inserção respiratória grave para melhorar a oxigenação há mais de 20 anos. O trabalho que mostrou que realmente ela poderia reduzir a mortalidade dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave é de 2013, que isso passou a ser uma evidência, uma rotina que tem que se fazer posição prona nos doentes com a oxigenação mais baixa. Então, desde 2013, a indicação da posição prona é para qualquer doente que tenha o índice de oxigenação que a gente mais utiliza, que é a pressão arterial de oxigênio pela fração que ele está inspirando de oxigênio, que a gente chama isso de índice PF, PAO2 sobre FO2. Isso é toda a gasometria que a gente escolhe no CTI, a gente tem esse índice. A partir desse índice abaixo de 150, todo mundo teria que ser pronado. No COVID, a prona tem ajudado tanto que algumas pessoas têm feito isso até mais cedo. Antes dessa piora chegar no nível de 150 de PF, você já está fazendo a pronação. Acho que na Itália estávamos usando 170 em vez de 150. Então, antes da gravidade ser pior, você já usar a estratégia pronada. Aqui no Brasil, mais do que havia sido relatado na China e na Itália, na Europa em geral, a gente tem visto muitos pacientes obesos com COVID. E nessa situação, a posição prona ainda é mais benéfica. Porque o que você faz quando você... Eu não expliquei o que é posição prona. A posição prona é virar o doente de barriga para baixo. Ele está entubado. Em vez de ficar deitado de costas, você vai fazê-lo ficar deitado de bruxos. E a ventilação mecânica ocorre nessa posição. Basicamente, o que acontece é que você modifica a relação de ventilação do pulmão sem modificar tanto a circulação. Então, você melhora essa relação entre o que está recebendo ar com o que está recebendo sangue. É o que acontece na posição prona. E ela é realmente bastante útil e a gente tem usado bastante. Normalmente, o paciente é colocado de bruxos por um período mínimo de 16 horas. E aí, depois dessas 16 horas, ou um pouco mais, ele volta a ficar deitado de costas e você avalia se ele já deitado de costas mantém a melhora da oxigenação que ele teve de bruxos. Alguns doentes não respondem. Então, você não vai usar essa estratégia. Mas é uma coisa que tem sido tentada e tem uma grande vantagem. Ela é uma coisa barata. Ela depende de braços fortes, treinamento. Ela não depende de nenhum recurso muito caro, nem muito diferente. Então, é uma coisa que realmente a gente tem preconizado, tem feito e o mundo inteiro está fazendo, né? Para poder melhorar a ventilação dos pacientes. É muito importante reforçar que, embora tenha algumas características diferentes, o que a gente já sabe há muitos anos que deve ser feito numa síndrome respiratória aguda grave tem que ser feito também no COVID. Então, uma das coisas mais importantes é a utilização de ventilação protetora. O que é isso? É você tentar fazer os parâmetros da ventilação com um volume corrente, o volume de ar que está entrando no pulmão tem que ser baixo. Porque quando o pulmão está inflamado, a própria ventilação mecânica é agressiva ao pulmão. Então, nessa situação, é muito importante você, desde o início que você entubou, manter essa ventilação protetora. Para isso, muitas vezes, se o paciente está com muita falta de ar, ele tem que estar muito sedado. Algumas vezes você tem que usar a bloqueador neuromuscular, você faz uma paralisia muscular no paciente. principalmente nas primeiras 48 horas que ele é entubado. Isso é muito importante. É um momento, talvez, que você consiga ter a melhor resposta a tudo que você está fazendo. E nessa situação, realmente o doente deve estar bem sedado, não deve estar sendo capaz de brigar com o ventilador, vamos dizer assim, né? E você ter essa ventilação controlada o mais delicada possível ao pulmão para preservar essa resposta do pulmão. Atualmente, muitos antivirais, que são usados no tratamento de HIV, de outros vírus, e, obviamente, a tentativa de encontrar um antiviral para o Covid, ela vem sendo feita, embora o que a gente tenha de resultado positivo, principalmente nos antivirais, propriamente dito, seja muito mais pesquisa in vitro, até mesmo pesquisa em animal, ainda é pouca. A gente tem, na China, foi usado já bastante uma medicação que a gente tem antiga para HIV, que ela é até mais fácil de ser usada porque ela existe em suspensão para poder ser dada no paciente entubado, mas os resultados da própria China não foram bons, não foram super animadores. Atualmente, aqui no INE, a gente faz parte de um estudo que é o Solidarity da Organização Mundial de Saúde, que selecionou quatro tratamentos para o paciente fazer, para serem testados no caso do Covid. E a gente convida todos os pacientes, as famílias, na verdade, muitas vezes com o paciente estando grave ou estando internado, às vezes o próprio paciente não consegue conversar e decidir, mas isso tem que ter o consentimento das famílias, e nessas quatro drogas que estão sendo testadas, um grupo também não toma nenhuma droga, exatamente porque não existe comprovação de benefício de nenhum tratamento, então, do ponto de vista ético, é perfeitamente cabível não fazer nenhuma droga. E aí a gente testa a cloroquina, a gente testa o lopinarritonavir, sozinho, o lopinarritonavir misturado a interferon, e o quarto grupo é o rindezivir, que acabou de sair um estudo grande dizendo que também um estudo controlado, dizendo que não funcionou, que não adiantou para o Covid. Então, tudo que tem saído nos pacientes graves não é muito animador, então, eu volto a dizer, a minha opinião é que a gente tem que tentar tratar os pacientes no início do quadro, então, algumas coisas que estão saindo ainda da bancada, do in vitro, poderiam ser usadas desde que o perfil de segurança da droga não fosse muito tóxico, como você, não vai dar para uma pessoa que não está sentindo quase nada, uma coisa que tem o risco de fazer ter um problema mais grave. Então, a própria cloroquina tem esse problema, se você pegar todos os velhinhos que começaram a ter Covid e der cloroquina, pode ser que isso seja benéfico lá no início, mas é uma população que tem muitas chances de ter efeito colateral da cloroquina porque tem muito cardíaco, porque tem muito problema cardíaco, então, um dos efeitos colaterais da cloroquina é nessa esfera de alterar o eletrocardiograma, então, é complicado você fazer esse tipo de estudo. O Atazanavir, por exemplo, foi testado em cultura de células aqui na Fiocruz, e consegue matar o vírus, consegue reduzir a quantidade de vírus no organismo, mas também isso não tem nenhum teste clínico feito ainda, isso é muito animador e tal, mas a gente tem que partir para um teste clínico antes de poder dizer qualquer coisa sobre o Atazanavir funcionar ou não. A Ivermectina é um remédio que é usado para tratar verme, bastante seguro, é uma das coisas que tem saído também na mídia, eu já vi médico dando para familiar porque é barato, fácil de obter, na dúvida, as pessoas querem usar, mas não tem nenhum estudo clínico com Ivermectina, não dá para a gente recomendar isso, o estudo é totalmente em bancada, em cultura de célula, em camundongo, nada testado em humano foi feito com Ivermectina para a gente sair dando Ivermectina para todo mundo. Então a gente vai ter que ter aí um grande caminho, além das próprias vacinas, que a gente sabe que o ideal para essa doença é a gente conseguir uma vacina, mas essa vacina vai ter que ter teste clínico, vai ter um percurso longo a ser feito, então não vai ser uma coisa que a gente vai obter muito rapidamente, a gente até está conseguindo, está correndo contra o tempo para isso, mas não se sabe ainda quando que a gente vai ter uma vacina para testar. Os medicamentos que estão no estudo Solidarity são medicamentos que já foram usados e a cloroquina é usada há muito tempo para tratar malária, a hidroxicloroquina é usada para tratar doenças reumatológicas, então existe larga experiência, largo conhecimento sobre os efeitos colaterais dessas drogas, até por conta de alguns desses efeitos colaterais que tem sido evitado o uso em casos leves, porque o risco e o benefício do uso fica pior, mais duvidoso, mas as drogas que você não tem nenhuma experiência você obviamente tem que demorar mais e a vacina ainda mais, a vacina vai ser uma coisa que ninguém usou antes, então tem que existir maior cuidado nos testes clínicos para você poder partir para um uso na população. Uma coisa que eu não falei que também está sendo muito divulgada na mídia, até porque a primeira publicação veio do Brasil, da Universidade de São Paulo, é a utilização de anticoagulante, no Covid. Então isso é uma coisa importante porque a observação de que existe uma tendência a excesso de coagulação nos pacientes graves, ela já foi observada na China, na China já houve pessoas com trombose e Covid e houve uso de anticoagulante e existe até uma impressão de que quem tomou anticoagulante foi um pouco melhor do que quem não tomou. E agora aqui em São Paulo foi feito um uso de anticoagulante em 27 pacientes consecutivos graves internados que tomavam esse anticoagulante logo na chegada e se conseguiu em alguns casos evitar a intubação e houve a impressão de que houve uma evolução mais favorável nesses 27 doentes publicados nenhum morreu. então isso deu uma certa animação e com isso também já está todo mundo anticoagulando os pacientes com Covid. E a gente tem realmente trombose aqui no INI mesmo a gente teve uma paciente com uma trombose muito extensa em toda a perna então existe realmente algum fenômeno trombótico que o vírus promove e é importante só ressaltar que anticoagulação também tem algum risco principalmente num doente muito grave que pode abrir uma úlcera de estresse ter um sangramento que pode precisar de um procedimento urgente e por estar anticoagulado sangrar mais desse procedimento imagina que todo mundo que vai ficar muito tempo entubado vai ter que fazer uma traqueostomia que se tiver com anticoagulante não dá pra fazer então não é um tratamento empírico tranquilo que não tenha risco e a gente está até avaliando como a gente poderia estudar melhor isso para poder responder melhor a vantagem do uso do anticoagulante apesar da gente também estar utilizando já exatamente porque está se vendo que realmente existe uma tendência à trombose intensa nesses doentes especialmente quando o paciente é entubado os pacientes mais graves são os que mais trombosam talvez uma parte desses episódios de covid também que a pessoa morre rápido ou morre em casa pode ser em decorrência até de trombose gerando infarto miocárdio eventos trombóticos agudos de trombose pulmonar embolia pulmonar a maioria das tomografias é feita sem contraste mas em alguns lugares já foi feita tomografia com contraste exatamente buscando a evidência de trombose no pulmão e ela existe e ela também foi verificada em autópsia então parte do que está acontecendo no pulmão é trombose de vasos pulmonares então isso é uma coisa que a gente vai ter que entender melhor estudar melhor e tentar tratar considerando aí os riscos e benefícios de cada situação existe também um outro tratamento que tem sido tentado já foi tentado em alguns locais ainda sem um estudo com maior número de pacientes e bem controlado que é o uso do plasma de pessoas que já tiveram covid e portanto tem o anticorpo que é o IgG do covid no seu soro e tentar usar esse plasma nos pacientes que estão mais graves para ver se existe um benefício a impressão geral sobre esse tratamento é uma coisa que ainda tem que ser tentada aqui mesmo no Brasil a gente já tem uma tentativa de fazer esse procedimento em alguns casos mas novamente provavelmente não é no doente mais grave que isso seria mais benéfico porque quando você já tem uma catástrofe instalada de disfunção orgânica o anticorpo o vírus não é mais o principal nessa história então esse é um dos problemas da terapia com soro por isso que eu não sou das mais animadas com essa possibilidade porque a gente sabe perfeitamente que o que está acontecendo é uma catástrofe imunológica de uma certa maneira então o vírus ele quase que foi um trigger um disparador de uma bola de neve que vai acontecendo dentro do paciente e na fase em que ele já está entubado pronado em diálise um anticorpo coitado não vai conseguir conter essa catástrofe de disfunção orgânica já instalada o anticorpo teria que chegar antes e como que você vai fazer transfusão de plasma num caso leve também então estão tentando selecionar talvez uma população intermediária talvez aquele talvez aquele mesmo doente que a gente está tentando anticoagular mais cedo para ele não precisar ser entubado seja o doente que a gente tentaria fazer essa terapia com plasma também antes que a coisa degringole de vez antes que a situação se torne mais irreversível do ponto de disfunção orgânica agora eu só queria também ressaltar na maior parte das estatísticas na China na Europa também a gente tem uma mortalidade muito alta dos pacientes entubados quase 50% em média 50% cara ou coroa então você foi entubado parece uma sentença de morte mas eu acredito que se a gente puder ofertar uma boa terapia intensiva para esses doentes se a gente tiver condição de ter leitos de terapia intensiva para um bom atendimento a gente consegue baixar essa mortalidade né a gente tem tido casos de muito sucesso aqui em pacientes muito graves pacientes mais velhos que chegaram a precisar de diálise que foram pronados que já foram para casa bem sem oxigênio então isso é muito animador até para a equipe e a gente tem que ir nessa linha o que não dá é para você promover o caos na saúde por isso voltamos à história inicial da quarentena é necessário que as pessoas tentem impedir a disseminação do vírus em excesso para que o número de casos graves não seja enorme e a gente possa atender as pessoas de forma mais adequada que isso vai fazer toda a diferença então se você tiver por isso que fica a discussão se o rico não vai estar tão ruim porque ele vai ter um hospital privado inclusive uma das ansiedades é essa da galera rica porque se o hospital privado estiver lotado se ele não tiver uma vaga ali ele pode também ficar mal de qualquer jeito mesmo com todo o dinheiro do mundo então se a gente tiver um hospital muito lotado isso pode acontecer e isso aconteceu está acontecendo nos Estados Unidos tem uma hora que não vai resolver todo o dinheiro do mundo ali não vai resolver então mas é isso uma assistência melhor planejada uma situação sem caos tudo isso vai salvar muitas vidas se a gente conseguir nessa linha fazer um bom atendimento dos casos críticos com certeza a gente consegue reduzir essa mortalidade bom o novo hospital da Fiocruz ele é parte do Instituto Nacional de Infectologia e foi uma iniciativa que partiu da própria cúpula da Fiocruz em conjunto com o INE que sempre sonhou ter um hospital maior e a proposta é de uma construção que está sendo feita muito rapidamente num esquema modular mas não é um hospital de campanha é muito importante reforçar isso é um hospital que será um legado e vai permanecer no campus para a gente poder continuar o atendimento de pacientes e são 200 leitos que a gente vai disponibilizar com pressão negativa para tentar aumentar a segurança também dos profissionais e com a possibilidade de atender doentes graves em todos os 200 leitos obviamente não será tudo paciente entubado não vai ser totalmente CTI mas todos os leitos podem atender pacientes graves e vão ter uma monitorização de oximetria adequada será tudo no mínimo semi-intensiva ou terapia intensiva total vamos estar integrados à regulação estadual ao SISREG para oferecer leitos e tentar melhorar a assistência global para essa doença mas em sendo na Fiocruz é importante entender que também temos um papel de tentar responder algumas perguntas sobre o Covid-19 e a pesquisa vai fazer parte desse hospital todos os pacientes serão convidados a participar de protocolos de pesquisa todos os dados que a gente tiver desses pacientes a gente vai tentar utilizar para responder essas perguntas sobre essa doença então a gente deve ter um banco de dados maior de casos onde a gente pode ter maior clareza de tentar entender alguns processos que acontecem com esses pacientes tanto do ponto de vista clínico quanto laboratorial quanto das estratégias de ventilação tudo isso a gente vai tentar estudar o projeto foi uma coisa realmente que a empresa de engenharia contratada teve uma participação super importante porque se empenhou muito como um projeto realmente de ajuda humanitária e ter que responder rápido a pandemia então para a gente até quase inacreditável que num período de um mês esse hospital já está de pé a estrutura em si já está praticamente pronta e tudo foi levantado muito rapidamente e com grande qualidade esse sistema de exaustão completa para maior segurança é um sistema inovador que vocês podem ver naquelas chaminézinhas que tem em todo o hospital então realmente uma obra de engenharia é uma coisa surpreendente e a gente está muito feliz de estar concretizando isso num prazo que a gente imaginava que a gente está em todo o hospital que a gente está em todo o hospital que a gente